A partida entre Palmeiras e Flamengo é marcada por brigas judiciais nos bastidores. Aqui no Jornal da Manhã, Márcio Espímpolo. Olá, Thiago Berrage, Carina Sabino, meus amigos do Jornal da Manhã. Foi uma confusão nesse final de semana envolvendo a partida Palmeiras e Flamengo, dois dos mais ricos times do nosso futebol, os últimos campeões brasileiros. Eliminar pra cá, eliminar pra lá, uma correria. O departamento jurídico dos clubes, da CBF, sindicato dos atletas profissionais, os sindiclubes também, TRT, TST e só no TST a CBF agiu bem nos bastidores e conseguiu fazer com que a bola rolasse com atraso nesse jogo no estádio palmeirense. Muitas críticas, relação estremecida do Flamengo com esses clubes, o Atlético Mineiro se manifestou nas redes sociais, o Palmeiras se manifestou, Goiás também já tinha se manifestado que teve que jogar com jogadores infectados. A Federação Paulista de Futebol ontem à noite divulgou uma nota repudiando também o comportamento do Flamengo que desde a última sexta-feira tentou também nos bastidores fazer com que esse jogo não rolasse. indo na contramão do protocolo que foi estabelecido, mesmo em caso de infecção, o número maior de jogadores inscritos nessas competições, foi muito grande essa confusão. E o Flamengo, temendo um W.O. na Libertadores da América e uma multa pesada, já acenava com a possibilidade de ir ao estádio para realizar, pelo menos a parte dele. Fui ao estádio, entrei em campo, fiz a minha parte, mas as liminares foram caçadas e a bola acabou rolando. Aqui não jogou nada foi o Palmeiras, não jogou nada. A torcida bronqueada com o desempenho do time, bronqueada com o técnico Wanderlei Luxemburgo, que andou falando que a torcida está fazendo falta no estádio. Nenhum time está jogando com o torcedor do estádio. Tem que jogar mais o Palmeiras, chiadeira total do torcedor. Vai ter o Bolívar nesse meio de semana da Libertadores e o torcedor está com a pulga atrás da orelha, porque o time não tem jogado nada. Mas foi um rebuliço em função desse jogo. Eliminar para cá, eliminar para lá, caça, eliminar, não caça, eliminar, mas a bola rolou. E parabéns para a molecada do Flamengo, que com tantos infectados assim, a molecada entrou em campo e deu conta do recado e teve até chance para ganhar o jogo. E o goleiro Hugo, que foi até para a seleção do Tite, fechou o gol e jogou demais. Grande abraço para vocês, bom Jornal da Manhã. Vamos falar muito sobre isso ainda, até mais.